Pessoal, senhor presidente, nós consideramos que os debates sobre a mal chamada reforma política foram insuficientes, atropelados, com matérias surgindo na undécima hora, sendo revistas no próprio plenário, isso por uma legislação que queremos duradoura, é um absurdo do ponto de vista da boa técnica legislativa, mas há intenções políticas nesse atropelo. Por outro lado também, quando estamos em sede de mudança constitucional, o cuidado deve ser ainda maior. Aqui, nesses destaques simples, o Cabo Daciolo propõe uma revisão daquela cláusula de barreira, para que ela seja extinta, mesmo aquela de um parlamentar eleito na Câmara ou no Senado. Nós entendemos que isso tem que ser revisto, sim, apoiamos esse destaque, Agora, ele, para ser aprovado, apreciado, tem que ser destacado aqui e não rejeitado em globo, como tende a acontecer. Assim também a janela, que achamos que é a permissão do troca... Minoria, Sr. Presidente, o pessoal considera que é absolutamente admissível cada destaque aqui proposto. Isso faz parte da discussão política, do debate. E, em especial, a questão da janela, que nos preocupa. É, nós que votamos aqui, a reiteração da fidelidade partidária programática, das cúpulas e das bases dos partidos, que é contraditada e negada por essa janela do vale-tudo, essa janela de transferências. A exemplo acontece no futebol. Hoje, o Emerson, o Sheik e o Guerreiro vão poder jogar no time do Flamengo, mas, domingo passado, não podiam. No futebol, vai lá, você tem esses acertos, que pode e não pode, transfere-se de clube toda hora. Na política e na vida partidária, isso se chama sedução ilegítima e infidelidade institucionalizada. Também a cláusula de barreira para oprimir PC do BPSTU e partido da causa operária é ilegítima.